Aniversário do Bolinho. Pô, vamos comemorar, eu falei, quer ir na zona? Conheço o dono da zona, vamos pra zona. Vamos pra zona. Zona é prostíbulo, lugar de pessoas novas. Zona é isso, é casa da luz vermelha. E eu vou sem mais quantos, quatro, cinco? Eu não lembro. Caraca, eu não lembro. Teu primo, teu primo, acho que foi. Meu primo paga... Ah, não. Não, não foi. Não, não fez. Os caras já falaram merda. Enfim, não lembro. Fui eu, o Bolinho, mais umas cinco pessoas. Aí eu conheci o dono, tal, não sei o que. Eu falei, irmão, pô, já dá? Ele falou, vou dar uma garrafa de vodka de presente pra vocês. Falei, pô, obrigado, irmão. Puta, pra quê? Falei, Bolinha, tá aqui a garrafa de vodka, tá aqui, galera, tá aqui o... energético. Energético. Energético tá aqui. Eu falei, eu não venho pra zona pra comemorar aniversário, eu venho pra dar uma calibrada. Pra dar uma retocada. Ah, pra trocar o óleo, trocar o óleo, tal. Pra ver o pistão, pra você ver. E falei, eu vou descer com a camoça e já volto. A moranguinho. Era moranguinho? É, eu lembro até hoje. Pô, e você lembra disso? Lógico que eu lembro. Puta, coisa deliciosa. É, era maravilhosa. Maravilhosa. Aí, bicho, desci. Fui, desci com a tia e fica lá. Uma horinha acaba o período, né? Você tem que subir. Tá bom. Bicho, eu subi assim, ó, juro, subi a escada, era a mesa da frente, assim. A hora que eu mirei, uns quatro seguranças em volta da mesa. Falei, meu pai do céu, cara. O que que aconteceu? Falei, gente, eu sumi uma hora. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, a gente já pediu outra garrafa. A tia chorando na sentada, chorando. Os negros meio branco, esse aqui. Que que tomar no cu? Eu, caralho, bicho. Falei, o que aconteceu, cara? Putu bolinha, bebeu. Quebrou o celular da tia no meio. Bicho. Você não vai trabalhar? Não, é, não, quebrou, bicho. E o segurança que não arrancar de lá. Eu, gente, calma. Por favor, irmão, não é nada demais. Eu quero que se foda. Bicho, te amo que pagar o celular da menina. Bicho, esse aqui foi embora com o compássio. Eu nunca irritando. Ele não conseguia andar. Ele teria com as pernas abertas, assim. E o amigo dele levando ele. Já deu uma hora de papo, só deu bêbado. Só aí satanista. Esse foi maravilhoso, cara. Isso foi maravilhoso. Não, você realmente... A menina não podia beber, cara.